Nem eu, nem eu, nem eu Quem inventou o amor Não fui eu Não fui eu, não fui eu Não fui eu, nem ninguém O amor acontece na vida Estava desprevenida E por acaso eu também Mas se eu acaso Importante, querida Em nossa vida Fez um banquedo também Não fazes favor Nenhum em gostar de alguém Nem eu, nem eu Quem inventou o amor